Michele Marcante foi apresentada em coletiva à imprensa no gabinete do prefeito durante a manhã desta segunda-feira. Michele foi nomeada nova secretária de saúde do município de Vitorino. A saúde é uma grande prioridade, é um pilar estruturante de um governo, de uma gestão e sim, nós temos a sensibilidade de compreender que nós precisamos inovar, precisamos trazer condições, pessoas também para que componham um projeto e ajudem a chegar a um resultado final. A nossa secretária anterior, vereadora licenciada, volta para o Poder Legislativo, assume a Câmara de Vereadores novamente e hoje nós apresentamos a secretária atual de saúde, a Michele, que vem já com uma perspectiva muito positiva, já tem uma grande experiência na área de saúde. A secretária Michele conversou com a imprensa, traz para Vitorino sua experiência na área da saúde por ter trabalhado em outros municípios para somar ao desafio com a Secretaria Municipal de Saúde em Vitorino. Venho de 10 anos trabalhando como advogada primeiro e depois como gestora do sistema e o que se pretende aqui é alinhar, o que Vitorino já faz, apenas alinhar com os programas de governo de Estado e do governo federal para que a gente entre dentro dos propósitos e volte a fornecer saúde para a população. Nas primeiras reuniões de hoje a gente falou muito sobre isso, investimos em saúde e não em doença, em resgate de doença, então se pretende montar um sistema dentro do que já tem, um pouco diferente para que a gente promova a saúde nas várias faixas etárias da vida. Michele também falou sobre a parcela da população que busca por atendimentos fora do município, ou seja, na unidade de pronto atendimento de Pato Branco. A atenção primária do município a gente vai tentar trabalhar aqui. E essa questão mesmo da UPA, o prefeito já tem fomentado nesse sentido aqui, já tem estendido o horário de atendimento. O que a gente vai requerer da população é que primeiro busque o nosso serviço. Eu vejo que 20% da população hoje, a gente já viu nos dados, demanda da UPA, serviço de atenção básica que a gente tem no município. Então, hoje mesmo eu entrei no ônibus no município de manhã cedo para fazer essa solicitação, que o munícipe confie nessa rede, confie no serviço que é prestado aqui. Vitruino tem 14 médicos atendendo na atenção primária. 90% dos problemas que são hoje, que as pessoas buscam a UPA, e eu estava na UPA, eu sei disso, são coisas que podem ser resolvidas aqui. Eu acho que essa dependência seria das especialidades, que a gente não consegue ter, mesmo o Pato Branco não comporta todas as especialidades necessárias. Então, o que a gente espera é que a população volte a procurar as unidades deste município. Nós temos duas unidades de saúde, nós temos uma boa estrutura, e agora nós temos também uma pessoa incumbida de trazer um novo modelo, uma entusiasta do SUS. Nós temos um grande foco nesse momento na atenção primária e também na prevenção. Então, a expectativa é muito boa e muito positiva para que a gente possa, ainda nos 548 dias que nós temos de governo, estar oferecendo o melhor para a nossa população. Então, como mudar esse quadro? Segundo a secretária, será uma busca ativa por esses pacientes para entender os motivos e incentivar a população a buscar por atendimento nas unidades de saúde de Vitruino. O que a gente pretende aqui é realmente trabalhar com as unidades. Nós vamos mudar um pouquinho a forma de atendimento das unidades e nós vamos fazer essa busca ativa. Então, a UPA manda relatórios mensais e eu vou buscar essas pessoas e entender, eu preciso entender, fazer esse diagnóstico, por que lá e não aqui? Por que que eles... Eu acho que há um pensamento coletivo de que talvez a unidade lá seja melhor que a nossa aqui. E não é o caso. Eu acho que os recursos humanos que estão disponíveis aqui em municípios são realmente muito preparados. E nós vamos começar a criar um vínculo com essa população. Talvez em algum momento elas tenham sentido essa necessidade de... Ou sentido a segurança de estar buscando um centro maior. Mas a gente vai tentar resgatar e mostrar que aqui é o suficiente para se fazer a atenção básica, bem feita.